Olá, bom dia a todos. Hoje nós estamos com mais uma aula de música para o oitavo ano. A nossa aula de hoje vai falar sobre composição e trilhas sonoras. Eu sou a professora Marcia e estarei fazendo a mediação com vocês através do chat. E a professora Fernanda Borges é a professora da aula de vocês de hoje. Bom dia a todos e vamos começar. Tudo bem, pessoal do oitavo ano? Mais uma aula com a dupla aqui de arte. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje, pessoal, é a AR23, que é explorar e criar improvisações, composições e trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos convencionais ou não e outros materiais sonoros, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Mas hoje eu vou começar nossa aula com um chat. Queria que vocês contassem aqui para a gente o que é preciso saber para compor uma música. Eu vou dar dois minutos para vocês escreverem aqui para a professora Marcia o que é preciso saber para compor uma música. E a professora Marcia o que é preciso saber para compor uma música. E a professora Marcia o que é preciso saber para compor uma música. E a professora Marcia o que é preciso saber para compor uma música. E a professora Marcia o que é preciso saber para compor uma música. E a professora Marcia o que é preciso saber para compor uma música. Então, professora Fernanda, muita interação aqui pelo chat. E eu gostei muito do que eles escreveram. Eles estão conhecendo bem as nomenclaturas de música. Já estão bem inteirados aqui. Muitos escrevem melodia, harmonia, ritmo. Outros escrevem partindo para um campo um pouco mais subjetivo a questão da criatividade. Outros ainda citam que acham que a pessoa precisa saber a letra da música. Outros acham que tem que conhecer a leitura de partitura. Outros acreditam que tem que saber a melodia. Enfim, eles colocam bastante ideias bem interessantes sobre o que se deve ter em mente na hora de compor uma canção. Pessoal, perfeito. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Quando vocês participam, a gente fica muito contente. Ainda mais com esse palavreado tão requintado que vocês estão aí. Vamos lá. Composição, pessoal. Composição é todo o processo de criação que inclui criatividade e uso dos elementos musicais. Os elementos musicais é tudo o que vocês disseram no chat. Harmonia, ritmo. Então, para fazer uma melodia ou algum produto musical, é preciso ter esse conhecimento desses elementos musicais para que a gente comece um processo de criação de uma música. Então, o importante, ao se ter uma ideia, é saber transformá-la em uma composição musical. Então, antes de começar, a gente precisa ter ideia do que a gente vai falar. Sobre o que, qual o assunto que a gente vai falar. Sobre amor, sobre tristeza, sobre felicidade, sobre o coronavírus. O que for, sobre algum objeto. Tendo a ideia, aí a gente vai transformar em uma composição musical. Para isso, antes de compor, a gente tem que ter o conhecimento da linguagem musical, que é o que vocês disseram, ritmo, melodia, tudo o que vocês escreveram aí. E o ouvido, pessoal, precisa ser treinado diariamente. Qual que é a academia para o ouvido? A academia para deixar o ouvido forte. Ouvir muita música, pessoal. E diversos tipos de música. É música clássica, é funk, é pop, é MPB. Tudo quanto é tipo de música. Ah, professora, mas eu não gosto de música gospel. Mas ouve, porque tem muita coisa boa. Não gosto de música clássica. Mas ouve, porque isso aí vai fazendo você ter repertório e o ouvido musical. Uma outra coisa boa é conversar com as pessoas mais velhas. Que tipo de música será que nossos avós, nossos pais ouviam quando eles eram jovens, quando eles eram da nossa idade. Tudo isso faz o nosso ouvido ficar com uma memória muito boa. Quando a gente precisar compor, a gente tem um bom repertório na nossa cabeça. Vamos lá, pessoal. Seguindo. Dicas de como compor. Então, uma das dicas é chame seus amigos para ajudar a compor. Ah, professora, mas a gente está no coronavírus. Agora eu não posso chamar ninguém. Você tem razão. Guarda só essa dica, porque um dia esse coronavírus vai acabar. Daí a gente vai poder se reunir de novo. Mas enquanto esse dia não chega, você pode fazer isso pelo WhatsApp. Chama seu amigo, joga sua ideia para ele, recebe de volta, anota num caderninho tudo o que ele falar e pode sair uma boa música aí. Então, durante o dia, durante os seus dias, grava ou escreve em um caderno tudo o que você viu durante o dia, que pode servir para ideias do futuro. Hoje você está com uma ideia sobre fazer uma música sobre o coronavírus. Escreve num caderno. Amanhã acontece algum evento diferente. Sua mãe fez uma comida diferente, gostosa. Então, você quer falar sobre os sabores da vida. Anota. Pode servir para uma composição do futuro. Procura, pessoal, na internet, aplicativos que ajudam você a fazer composições. Tem muito jogo de videogame bacana. Jogo para baixar no celular que ajuda nas composições. Isso não só jogos como aplicativos diversos, tá, pessoal? E sempre que possível, procure ideias musicais. Essas ideias podem vir de emoções, de conversas, de lembranças, da vida cotidiana, da natureza, de um pôr do sol, de uma noite estrelada. E não deixa de anotar. Tudo num caderninho para a gente ir juntando e fazer as nossas composições. Bom, pessoal, aqui eu estou deixando dicas de insights. Insights são ideias, né? De criações musicais de dois grupos muito famosos. Um é de um DJ e outro de uma banda de heavy metal. Como que eles tiveram a ideia de produzir uma música? Por exemplo, o DJ Alok, ele fez uma viagem para o Acre. Ele foi visitar uma tribo, chama Ia-wa-na-wa, para gravar algumas canções tradicionais indígenas e fazer um remix eletrônico. Ele disse que, para ele, foi a experiência mais incrível de toda a vida dele, mais forte. Então, a música Ia-wa-na-wa, é difícil de escrever, é difícil de falar, foi uma composição feita em uma viagem. Então, ele foi viajar e teve essa ideia. Anotem o nome dessa música, procurem, ela é muito interessante. Um outro grupo que fez uma coisa parecida foi a banda de heavy metal Sepultura. Eles foram para uma tribo indígena também, chegaram lá, eles escutaram uma música que era um cântico de cura dos índios chavantes, que vivem no Mato Grosso. Eles passaram alguns dias, coletaram esses sons, as sonoridades, e escreveram a música Itzari. Procurem essa música na internet, porque ela é muito diferente. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como que, às vezes, os compositores tem músicas tão bacanas. De onde que vem essas ideias? Cotidiano, viagens, ideias, trocas de ideia com os amigos. Às vezes, sim, vem do coração, vem das ideias, mas às vezes é preciso buscar fora, tá, pessoal? Essas ideias. Então, não esqueçam de ver na internet a música do Alok e do Sepultura. Mais uma interação pelo chat, pessoal. Conta para mim se você sabe o que é improvisar e se é possível improvisar na música. Será que dá para improvisar? Será que dá para fazer uma música assim na hora, improvisando com qualquer coisa? E se você sabe o que é improvisar? Dois minutos, pessoal. Tchau. 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 Então, olha só, professora, eu achei, assim, cada resposta muito legal que eles colocaram aqui, tá? No chat para nós. A maioria sabe, sim, o que é improvisação, inclusive eles citam, que improvisação é quando você cria algo sem o planejamento prévio. Ou seja, de acordo com a sua criatividade ali no momento, você cria algo diferenciado. E eles também citam a questão do freestyle como uma forma e que, claro, é possível sim improvisar em música. Pessoal do oitavo, obrigada pela participação. Estou gostando muito do que está aparecendo no chat. Tem bastante coisa bacana. Então, pessoal, improvisação. Improvisação é uma composição espontânea mesmo, como vocês falaram. Realizada sem um preparo antecipado. É uma ação inventada na hora, com material que estiver disponível à mão. Ou seja, improvisação musical é a arte de compor inventando na hora. É simples assim, pessoal. Só que para inventar na hora, para compor na hora, a gente precisa ter repertório dentro da cabeça, senão a gente não consegue. Para que serve, pessoal, a improvisação ajuda em que? Então, a improvisação, ela ajuda na facilidade para compor com rapidez, visto que já temos muitas ideias. Ou seja, já estudamos bastante, já temos bastante ideia, aí a gente tem facilidade para compor. A improvisação ajuda para que as ideias fluam com rapidez. é preciso o jogo de cintura para situações como músicas novas, alterações rápidas, preencher vazios. Por exemplo, a gente está cantando e esquece a música. Como que a gente preenche isso? Com novas ideias, improvisação. Então, é aquilo que eu falei. Por isso que é preciso treinar a sua memória musical, deixando sempre o ouvido aguçado e a memória rápida. escutando bastante música, estudando sobre o assunto que você quer fazer a música. E o bacana, pessoal, é você colocar a sua vivência na música. O que você sente, o que você passa. E aí vem aquela ideia do livrinho lá. As emoções. Então, tem dia que a gente acorda muito feliz, aí parece que a criatividade está mais aflorada. Aí a gente compõe. Os dias que a gente está triste também, né? Os dias que a gente está triste também é fácil compor música. Vamos lá, pessoal. Seguindo. Uma dica, pessoal. Para ser capaz de compor e improvisar, é necessário conhecer e pesquisar bem o assunto. Portanto, ler, escutar diferentes estilos musicais e muito estudo poderão ajudar vocês a compor o repertório. Vamos pegar aquela dica do Alok. Então, o Alok foi para uma tribo indígena e fez uma música. Será que ele fez do nada? Não. Ele esteve na tribo indígena, ele estudou sobre os costumes dos índios, sobre como fazia os sons. Então, ele teve uma série de estudos para chegar na música que ele compôs. Não é do nada, assim. Está certo? Sempre tem estudo envolvido, tá, pessoal? Vamos lá. Mais uma interação no chat. Conta para mim o que você sabe sobre trilha sonora. Eu vou dar dois minutos para vocês me contarem aqui para mim e para a professora Márcia o que você sabe sobre trilha sonora. Márcia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto